Olá, seja bem-vindo, estamos aqui para fazer essa live aí, chegar na sua casa, na sua residência, para você ter um dia diferenciado, um dia alegre, um dia feliz e um dia também que a gente possa dançar, a gente possa curtir música boa, esta seleção que a gente vai tocar para você hoje está de mais boa e para a gente matar a saudade dos tempos de seresta, vamos fazer aqui uma seresta super bacana hoje, fique ligado com a gente, curte seresta, então fica aí, sou Gerson Ribeiro, muito prazer em estar com você, muito obrigado por me receber na sua casa e esta é uma realização do governo do estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará, que está fazendo a gente chegar aí até você através dessa live super gostosa, super romântica, super dançante no estilo da Seresta, lembrando, use máscara, álcool em gel, mantém o distanciamento social e vamos ter responsabilidade, vamos respeitar o próximo e respeitar o próximo, se a gente usar de todas as medidas preventivas, logo logo a gente vai estar livre aí de toda essa assombração aí, desse mal que está, que contaminou toda a humanidade e fez a gente padecer aí, mas tá, chega de falar em tristeza, vamos falar em festa, quanto tempo você não vai numa seresta? É, ah, você está dançando na sua casa, você está fazendo a seresta na sua casa, então dá uma honra, então se você faz a seresta na sua casa, você chegou no lugar certo, vamos fazer um serestão para você, vamos misturar umas músicas de seresta com umas músicas românticas, vamos ver no que é que dá, seja bem-vindo, vamos curtir Gerson Ribeiro, Gerson Ribeiro, vem Gerson Ribeiro, vem nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada o vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras e depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa falava mais e mais pensando que te tranquilizava o fracasso foi cristal refletia nossas vidas separadas e depois de um longo tempo de enganos tudo deu em nada vem com a gente, vem e hoje meu corpo te reclama eu fumo meu tempo em nossa cama lembrando um momento de desejo noites de amor e hoje meu mundo não tem graça sou resto de sol e o tempo passa meus olhos perdidos no vazio que você deixou não 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 Gerson Ribeiro diretamente na sua casa, no seu coração Tô andando pelas ruas misturando as verdades com mentiras te procuro em cada esquina e por onde passo vejo o teu sorriso eu até nem bebo mais e como a tua fruta preferida e fugindo de mim mesmo vou tentando começar de novo a vida e hoje meu corpo te reclama eu fumo meu tempo em nossa cama lembrando um momento de desejo noites de amor e hoje meu mundo não tem graça sou resto de sol e o tempo passa meus olhos perdidos no vazio que você deixou e hoje meu corpo te reclama eu fumo meu tempo em nossa cama lembrando um momento de desejo noites de amor e hoje meu mundo não tem graça sou resto de sol e o tempo passa e os olhos perdidos no vazio que você deixou e hoje meu coração deixa sumir guitarra Manilson tocando seu coração e hoje eu estou dessa? Então se prepara, olha só que viva a voz Eita voz assim, dá uma dose de água aí, tá sua Amar você, o sonho que guardei pra mim Amar você, a vida foi quem quis assim Eu te amo, isso eu não sei mais mudar Amar você, segredo do meu coração Amar você, foi toda minha ilusão Eu te amo, faz parte de mim te adorar Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar Descobrir na luz da lua o teu olhar Me perder no teu abraço, enfim É assim que eu sei gostar Que fazer de mim, se você não voltar Amar você, o sonho que guardei pra mim Amar você, eu te amo Isso eu não sei mais mudar Amar você, o sonho que guardei pra mim Amar você, o sonho que guardei pra mim Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te encontrar Descobrir na luz da lua o teu olhar Amar você, o sonho que guardei pra mim Amar você, o sonho que guardei pra mim Amar você, o sonho que guarde pra mim Eu te amo, faz parte de mim te adorar Amar eu te amo, isso eu não sei Vai mudar Duvido que você vai encontrar pra namorar Um cara como eu Com coração tão puro e carinhoso como eu Amor meu Que cante em noite de luar canções para você Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou Educado e generoso como eu, cheio de amor Meu amor Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo Só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo Só um pouco ciumento Duvido que você vai encontrar pra namorar Um cara como eu Com coração tão puro e carinhoso como eu Amor meu Que cante em noite de luar canções para você Que queira somente o teu bem e não faça você sofrer Duvido que você vai encontrar Duvido que você vai encontrar outro romântico como eu sou Educado e generoso como eu, cheio de amor Meu amor Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e passivo Só um pouco ciumento Eu não tenho boa aparência Mas sou bonito por dentro Educado e generoso Educado e passivo Só um pouco ciumento Duvido que você vai encontrar uma seresta melhor do que essa Só daquele seu cantor preferido Mas se você ainda não tem seu cantor preferido Segue a gente lá no Facebook Segue a gente no Instagram Curta nosso canal no Youtube Nossa fanpage também está à sua disposição Lá tem disponível todo o material do nosso trabalho Que a gente está selecionando para você ao longo de toda essa estrada na música Tem coisa muito boa ali Certamente um daqueles blocos ali se encaixa justamente No perfil que você gosta de ouvir Você gostou dessa sequência? Dá um likezinho lá Não gostou? Queria que colocasse mais uma? Comenta ali Deixa um comentário ali Dá uma digitada ali que a gente vai olhar E já já vai tocar a sua música Está valendo? Então escreve lá Escreve lá Siga lá o nosso canal Siga aí Essa live que é uma realização do Governo do Estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Lembrando sempre Que a gente está trabalhando Mas com as medidas de prevenção Todas, né? Todas aqui na regra Como manda o figurino Distanciamento social Álcool em gel Máscara, né? Está todo higienizado Todo bonito aqui Está com aquele cheiro de álcool Daquele álcool que tem na sua casa É, estou sentindo aqui esse cheirinho também, viu? Mas é isso A gente com as medidas preventivas A gente vai vencer Logo, logo a gente sai dessa Se Deus quiser A gente já está saindo, né? Então seja bem-vindo Seja bem-vindo Fique à vontade Está chegando agora? Não muda não Fica aí Fica aí com a gente Fica aí com a gente Compartilha Clica lá Compartilha o vídeo aí Compartilha live com os seus amigos E vamos fazer só aqui Um bolo de união, né? Um bolo de música boa Um bolo de entretenimento Que tal, hein? Vamos partilhar Você não quer o bolo só para você Vamos partilhar Então para partilhar Você compartilha Compartilha Chama a galera E vamos curtir Curta sem moderação É, que é essa que pode Essa que pode sem moderação É isso aí, galera Eu sou o Gerson Ribeiro É Minha terra natal é de Cametá Tá, de Cametá a gente está vindo Trouxe na bagagem Meu amigo Vanilson na guitarra Que é uma referência também Da música lá em Cametá Batata no sax O índio no trombone Essa equipe que a gente já trabalhou Em outros tempos Em bandas Em outras bandas A gente já trabalhou junto, né? E agora que a gente está seguindo Esse projeto aqui Diferenciado Até mesmo Porque Não pode aglomerar A gente procura não aglomerar Quanto menos Melhor, né? É isso então Gostou dessa? Então vamos curtir Quer a música boa? Fica aí Você escreveu o que lá? Escreveu alguma coisa? Vamos já olhar o seu comentário Vamos já tocar a sua música Se ainda não escreveu Escreve lá Escreve lá Clica lá Se a gente não tocar agora Lá na fanpage Quando fizer ali A gente canta pra você Tá valendo? Então vamos Vamos que tem uma Carrada de sucesso boa Aqui pra gente Então vamos lá Na guitarra Vanilson Chama! 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 Epa! Você é luz Raio, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca é meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me ama no chão Você é luz Me suja de carminho Me põe na boca O mel Louca, seu amor Me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você sim, nunca, meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Chama, hein? Hoje é cimbeiro Me suja de carminho, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, raio, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim, nunca, meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Meia noite no meu quarto, ela vai subir Posso passos na escada, vejo a porta abrir O abajur cor de carne e um lençol azul Cortina de seda, o seu corpo nu Menino a veneno, o mundo é pequeno O mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Simbora! Eita, vem! Menino a veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você E a noite no meu quarto, ela vai subir Posso passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde, eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser Menino a veneno, você tem um jeito ser Menino a veneno, você tem um jeito ser Menino a veneno, você tem um jeito ser Opa, paixão demais Vou caminhando nas ruas, pensando em você Nesses momentos que a gente consegue se ver Você me diz que o seu casamento vai mais Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai Eu me pergunto afinal, o que sou pra você Simples amante ou nada, além do prazer Você se entrega pra mim, com hora certa pro fim Depois me diz, até amanhã, e vai Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você o tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você aqui Eu conto as horas que faltam pro dia que vem Não quero mais dividir esse amor com ninguém Fico pensando no que você possa dizer Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber Como machuca meu peito a dor de esperar Quero te amar simplesmente e poder te abraçar Quero você só pra mim Senhor, Senhor, acerta pro fim Senhor, acerta pro fim Não quero ouvir você dizer Adeus Eu queria ser bem mais Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você aqui Eu queria ser bem mais Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você o tempo todo Eu queria ser bem mais Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você o tempo todo Eu queria ser bem mais Que amante Se você está gostando Deixa um likezinho Compartilha Compartilha a live Deixa um comentário lá Gostou desse bloco? Não gostou? Coloca qual é que você quer? Coloca lá Coloca que a gente vai ler E já já te manda pra você Está combinado? Então está combinado Segue a nossa página no Facebook Gerson Ribeiro Segue a nossa fanpage Temos material lá no Facebook Nós temos material lá no YouTube também Procura lá Gerson Ribeiro E dá um clique ali Se inscreve no nosso canal Faz a gente crescer um pouquinho Dá essa moral pra gente Dê essa moral pra gente Se inscreve no nosso canal Segue a nossa página ali Curte o nosso trabalho Que a gente vai fazer Muito mais pra você Já agradeceu a Deus hoje? Já? Que bom, viu? Que bom Deus abençoe sempre a nossa vida Se não agradeceu É hora de a gente dizer Obrigado Papai do Céu Pelo dom da vida Obrigado pela vida Se a gente não estivesse vivo Muita coisa a gente já tinha perdido O crescimento dos filhos O nascimento do netinho A saúde do vovô Da vovó Do papai Da mamãe A gente viu Eles caírem E viu eles levantarem Que bom que a gente estava ali Presente Pra presenciar Pra ajudar Né? Legal isso, né? Então isso é dádiva Isso foi Deus que nos deu Tá bom? Essa live aqui É uma realização do governo Do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará E sempre lembrando Sempre bom em te lembrar As medidas de prevenção Sempre Distanciamento social Álcool em gel Né? Agora já pode apertar na mão Mas sempre leva Dar umas pirradinhas Apertou a mão do amigo Agora já pode Né? Porque está todo mundo vacinado Ainda não se vacinou Então perde a oportunidade Não perde Aquilo que está aí É pra gente aproveitar Então se você ainda não vacinou Vá lá que vale a pena Vá lá que vale a pena É a nossa arma A principal arma Que a gente tem Pra combater Não é pra curar a doença Não é pra ajudar a gente a enfrentar Porque a doença não acabou não Mas a gente vai A gente vai vencer, viu? A gente vai ficar Mais forte Né? Comer e crescer Né? Comer pra crescer Vacinar agora pra viver Essa que é a lei Tá bom? Tenha um sonho a realizar Não desista não Não desista Vamos atrás dos nossos objetivos Vamos atrás É? O que é que você quer? Quer ir na festa? Então cuida Vacina-se Vacine-se Logo você está bem Tá legal? Quer curtir o gesto do Ribeiro? Dá um clique lá Vai dar um clique lá Tá tomando aquela aguinha aí? Tá? Eu também estou Vai queimando aqui, olha Com toda a higiene possível Aí dá uma limpada aqui no gogó Pra gente cantar esse bloco Que vem aqui pra você Que é bom demais Tirar pra fazer isso aqui Nostalgia, viu? Essa live tem só coisa boa Só coisa boa Só coisa pra gente se apaixonar Dá vontade de abraçar a mulher Bem apertadinho E dançar Dá aquele beijaço, né? Dá aquele aconchego Então vamos Quer aconchegar a madame? Então vem Vem com o gesto do Ribeiro Olha que sequência boa Que eu trago pra você Chão, menina Vem com o gesto do Ribeiro Eita! Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco Fala que eu tô louco Pra saber Que a solidão não doeu Que a solidão não doeu E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Vem, gesto do Ribeiro Curte aí, galera! É muita paixão Muita saudade Fala que eu tô louco Pra saber Que a solidão não doeu Só em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou Por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Será que foi saudade Será que foi saudade Que te machucou Por dentro E te fez por um momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara Dentro do seu coração Já soubeiro As mais tocadas na seresta A gente traz pra você Na sua casa Ao vivo Epa Epa Faz assim Pra você curtir Aconchego do seu lar O som é ouvir Não Você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar E temos que nos convencer E temos que nos convencer Eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Vem que é sucesso Bora, vai, Nilson A guitarra Curte aí, sem moderação Compartilha a live Vamos ver Vamos lá, Horace Não A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer O exemplo nós temos que dar Temos que nos convencer Eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Dessa união Que nunca mais pode acabar Não acaba não, mundão Vamos viver e vamos ser felizes Vamos curtir que é sucesso Pra você salvar no seu pendrive E curtir quando você quiser Sem moderação Dê licença pra tomar uma água Aqui Estamos aqui com o bico seco Pra tomar uma água Olha pessoal Essa é uma realização do governo Do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará É Quem está promovendo essa live E muito obrigado pelo convite A galera que convidou a gente E trouxe a gente pra Fazer também parte aí Desse cenário da cultura Paraense Que bacana, viu Muito obrigado aí E lembrando sempre Use máscara Use, coloque sua máscara Use álcool em gel Vamos ter cuidado com a nossa vida Vamos ter amor ao nosso próximo Vamos cuidar das pessoas Que a gente gosta E a melhor forma de fazer agora Nesse momento É dessa forma A gente transmitindo saúde Pra poder receber saúde Tá bom? Vamos ter responsabilidade Tá gostando da live? Curta aí, compartilha Eu, Gerson Ribeiro Onde você me acha Lá na página do Facebook Segue a nossa fanpage ali Segue o nosso canal no Youtube E quando você puder Ou souber que a gente está Na sua cidade aí Vá lá curtir Nossas serestas Nossas festas Nossos bailes aí Que a gente vai fazer Muita música boa Vai tocar muita música boa Pra você Tá bom? Tá combinado O convite tá lançado E eu terei o maior prazer Em receber você Lá no nosso ambiente festivo Tá bacana? Uma das marcas da seresta Acho que vamos direto Logo nela Naquela uma lá É rapaz Aquela é muito boa Essa aqui Quando tocava Quando toca na verdade Nas serestas aqui O pessoal não fica parado não Eles vêm pro salão Porque A música é boa demais Viu? Dança jovem Dança Um pouquinho mais Madurinho, né? Dança idoso Enfim O pessoal aqui curte Quem não vai na seresta Quando toca essa na sua casa Você não vai resistir Então vamos Eu vou soltar aqui A batida Ela é assim Ó Gostou? Então vem Olha Luz de metais Indio No trombone E o batata No sax Na guitarra Vanilson Pra gente fazer Essa aqui Boa demais pra você Chama As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o pranto dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Só o pranto dos meus olhos Eu não sei Não sei onde vai parar Chora Chora toda a natureza Chora toda a natureza No inverno No verão Só não chora nesse mundo Quem não tem um coração As águas correm para os rios Os rios correm para o mar Só o pranto dos meus olhos eu não sei Não sei onde vai parar As águas correm para os rios Alea galera que se encontra numa próxima se Deus quiser Eu espero você nas nossas palhas da saudade A gente vai estar juntinho Beijo no coração de todo mundo Tchau, tchau, até a próxima Vem É assim É assim Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau